Em 2022 o Hexa não veio, a Argentina ganhou a Copa do Mundo e o preço do carro zero quilômetro disparou como nunca antes visto. Mas eu vou te dar uma notícia boa. O Volkswagen Polo, um dos queridinhos do mercado, foi reestilizado e ficou mais barato na linha 2023. Só que para isso acontecer, a Volkswagen tirou potência e alguns equipamentos para chegar num preço de até 7 mil reais mais barato. E hoje eu vou te mostrar se vale a pena pagar menos para ter menos. Antes de continuar o vídeo, eu quero te pedir aquele recado de sempre, que é para você se inscrever no canal do AutoSport e ativar o sininho, porque assim você recebe nossos conteúdos em primeira mão e comenta também o que vocês estão achando. Se quiserem vir algum carro específico, fala aqui para a gente. Bom, como vocês já sabem, o icônico Gol saiu de linha no final do ano passado e agora o Polo virou o carro mais barato da Volkswagen aqui no Brasil. Nas próximas semanas será lançado o Polo Track, que vai ser a opção de entrada do hatch aqui no Brasil. E ele vai ter um visual pré-facelift, então vai ser diferente desse daqui. Com o visual renovado, a opção de entrada custa R$ 82.990, tem o motor 1.0 aspirado. E a Highline, topo de linha, a que vocês estão vendo aqui ao meu lado, custa R$ 109.990, portanto ela é R$ 7.000 mais barata do que na linha 2022. Então bora entender o porquê dele ter ficado mais barato. Bom, o Polo reestilizado é muito parecido com a versão europeia. Então vamos lá, o que mudou? O para-choque é novo, a grade também ficou mais estreita e esses detalhes cromados aqui são exclusivos da versão Highline. Nas outras é todo preto. O logotipo da Volkswagen já é o novo e os faróis também tem um design novo com esse recorte aqui no meio. E a novidade é que ele tem luzes de LED desde as versões de entrada. Aqui na lateral está o primeiro exemplo de economia da Volkswagen. A roda tem até um design novo, mas ela é aro 16 e não mais aro 17, como era na linha 2022. E o restante das opções da linha 2023 são todas aro 15. Bom, a reestilização não mudou as dimensões do Polo, então ele continua com 4,7 metros de comprimento e 2,56 metros de entre-eixos. E a redução no valor deu uma aproximada nessa disputa aí de mercado com o Onix e com o HB20. E falando um pouco da dupla, o Onix é maior no comprimento, mas leva desvantagem no entre-eixos e o HB20 é menor do que o Polo nas duas medidas. Bom, o desenho do para-choque aqui é totalmente novo e as lanternas não invadem a tampa do porta-malas como acontece no modelo europeu e o nome Polo agora fica na parte central. Mesmo que o carro esteja destravado, você não vai conseguir abrir a tampa do porta-malas sem a posse da chave aqui fora. Isso porque não tem nenhum botão aqui embaixo ou no próprio logotipo. Então, para abrir você vai ter que segurar esse botão ou, caso contrário, você vai ter que entrar no carro e fazer abertura pela própria central multimídia, que não é uma coisa muito prática. O porta-malas também permanece com 300 litros de capacidade, que é exatamente o mesmo número do HB20. E se a gente for comparar com o Onix, o modelo da Chevrolet é um pouquinho menor do que a dupla. Bom, para fechar a tampa do porta-malas também não tem nenhum botão, então tem que ser feito manual, mas tem que bater um pouquinho forte, senão ele continua aberto. Pronto. Bom, se você é daqueles que fala que a Volkswagen é só plástico no acabamento, nesse caso você vai ter razão, porque a porta aqui é puro plástico, nem o apoio de braço. Tem um material mais macio aqui, que poderia ter para um carro de mais de 100 mil reais, mas não tem, e se você for viajar aqui por longas e longas horas, você vai provavelmente ficar com o cotovelo doendo. Falando um pouco de espaço, o banco do motorista está ajustado para mim, que tenho 1,87m e não tenho absolutamente nenhum dedo entre meu joelho e o final do banco, mas também não sou muito parâmetro de altura para ficar sentado atrás de um hatch. Eu acho que uma pessoa ali até 1,80m consegue viajar com certo conforto aqui. Outra coisa também que pode prejudicar um pouco o seu conforto é que o túnel central é muito alto, então quem for sentado aqui no meio vai ter um pouquinho de problema para encaixar o pé. Mas falando do que tem de confortável, tem duas saídas do ar-condicionado e duas entradas do tipo USB-C, mas elas só estão disponíveis a partir da versão Comfortline. Dali para baixo não tem nada disso. O Polo 2023 ficou com o interior um pouco mais escurecido, mas é tudo plástico. Só tem essa peça central aqui que tem uma textura diferente, dá um aspecto um pouco mais sofisticado. E para o motorista e para o passageiro também vai ter um apoio de braço um pouco mais macio, algo que não tem ali atrás. Bom, a central multimídia tem tela de 10 polegadas e é a VW Play, que na minha opinião é a melhor central multimídia, a mais funcional e objetiva dos carros ali de entrada, até 200 mil. Enfim, todos os concorrentes ali que trazem central multimídia, para mim a da Volkswagen é melhor, porque a leitura dela é muito fácil. E se você, por exemplo, nunca usou, você acha os comandos de forma bem objetiva. Então, não é aquela central multimídia que você vai perder muito tempo tentando dominar. E a conexão dela é feita sem a necessidade de cabo, com o Apple CarPlay e Android Auto. Na versão Highline ainda tem um carregador de celular por indução e mesmo assim ainda tem duas entradinhas USB-C. Lembrando que ela só vem de série a partir da versão Comfortline. O quadro de instrumentos digital também é exclusivo das versões mais caras. Em relação aos equipamentos de série da versão Highline, além de tudo que eu já mostrei, ainda tem câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital de uma zona e faróis com acendimento automático. E desde a versão de entrada, tem assistente de partida em rampa, frenagem automática pós-colisão, controles de tração, estabilidade e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Eu senti falta do Polo ter seis airbags, são só quatro, e de sistemas de condução semi-autônomos, como frenagem automática de emergência e sistema de permanência em faixa. Vale lembrar que ele tirou três das cinco estrelas possíveis nos testes de colisão do Latina NCAP e a entidade ressaltou justamente essa falta de tecnologia de segurança para tirar uma nota baixa. Bora dirigir e ver como que anda esse Polo com menos potência. Bom, e o que aconteceu com o Polo para ele perder potência? O motor permanece 1.0 TSI, como era antes, só que agora não é mais o 200 TSI e sim o 170 TSI. E o que isso significa? Que antes ele tinha 128 cv e 20,4 kgfm de torque, e agora ele tem 116 cv e 16,8 kgfm de torque. Além de redução de custos, né, isso aconteceu para atender os novos níveis de emissões do Brasil, né, que estão cada vez mais rigorosos e tem vários motores aí no mercado que vocês já estão cansados de saber, motores que saíram de linha e tantos outros que perderam potência, e o Polo TSI é só mais um entre tantos. Bom, eu vou ser sincero com vocês, eu gosto demais dos motores TSI, né, para mim eles são a referência ali dos motores 1.0 Turbo, 1.4, tem também o 2.0 que equipa atualmente o Jetta GLE, que inclusive a gente já fez o vídeo, se vocês quiserem conferir, está aqui no card do lado, mas vamos lá, por Polo. Se você é um proprietário que tem um Polo até a linha 2022 ali e quer trocar pela linha 2023, você vai sim sentir um pouquinho de diferença no desempenho, né, isso é perceptível, assim, não é uma diferença muito grande, mas você realmente vai perceber. só que ele não vai te deixar na mão, por exemplo, ele é um carro que ainda continua com uma arrancada muito boa, com uma retomada boa, se você quiser fazer outra passagem, ele não vai te deixar na mão, só que os números não mentem, né, levamos ele para a nossa pista de teste e realmente houve uma diferença diferença nos números entre o Polo 2022 e o Polo 2023. Bom, para vocês terem uma ideia, a marca de 0 a 100 km por hora foi feita em 11.3 segundos e se a gente comparar com os nossos testes anteriores, né, até a linha 2022, a mesma marca era feita em 9.8 segundos, então é uma diferença aí, né, um pouco mais de um segundo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo justamente todos os números, né, de aceleração e retomada entre o novo Polo, né, o Polo 2023 e o Polo 2022 para vocês compararem. Bom, outro recurso da Volkswagen para poupar gasto e diminuir o preço do carro foi que agora o freio traseiro não é mais a disco e sim o freio a tambor e essa eu acho que foi a mudança mais considerável, assim, pensando na parte mecânica. Na nossa pista de teste também houve uma diferença aí entre os dois polos, né, o 2022 e o 2023. Por exemplo, se você está vindo dos 100 km por hora para frear totalmente, na linha atual demora 1,1 segundo a mais do que demorava antes e para vocês também terem novamente a noção de todos esses dados em números eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a comparação entre a ficha de 2022 e 2023. Bom, o principal motivo, né, dessa perda de potência foi para alcançar números melhores de consumo e ele conseguiu com sucesso. Vamos lá, antes da reestilização, né, com o motor mais potente, nas nossas medições o Polo fazia 8 km por litro na cidade e 9,8 km por litro na rodovia, né, com etanol e agora ele faz 9,8 km por litro na cidade e 13,7 km na rodovia. Então, a missão da Volkswagen de reduzir o consumo foi feita com sucesso. Com o preço do carro zero lá nas alturas, digamos que o cenário atual faz um cliente procurar um carro mais olhando pelo baixo preço do que necessariamente para um carro muito bem equipado. O Polo realmente ficou um pouco mais simples do que ele era, mas continua com um ótimo custo-benefício e eu acho que ainda é uma compra muito válida. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários porque está vindo uma chuva forte e eu estou indo embora. Valeu e até a próxima!